A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas pessoal, sou o Hatcher Jogador de Earthstand para a For The Win E hoje trago-vos Mais um deck profile Hoje vou-vos trazer um deck profile De um Agro Shaman Com algumas mudanças Relativamente aquilo que nós estamos habituados Esta é a lista Que o Ignite, também nosso jogador Da For The Win Usou na passada semana Na Insomniator Silver Championship Na qual ele fez Top 16 E usou também para Na passada noite fazer Top 100 Na ladder no servidor americano Mais precisamente Acabou no lugar 34 da ladder E pronto Vamos começar por mostrar O que o deck usa Começa com o Word de Choque O Word de Choque O Word de Choque foi uma carta Que eu sei que o Ignite incluiu De ultima hora Porque ele não estava a considerar usar Ele salvo erro no lugar do Word de Choque Estava um lava-choque Mas eles colocam que o seu Code de Choque era melhor Na medida em que Zu é um dos Backshups mais complicados Para o Shaman E é um deck super predominante Na meta atual E o Word de Choque Para os Nerbian Eggs Exalted Creepers E qualquer tipo de Stunt Que é obviamente O maior adversário deste deck Perdão Depois temos dois Lightning Bolts Burst e Removal no Early Game Rockbiter Weapon Em tal e qual a mesma coisa com o Lightning Bolt Burst e Removal no Early Game E ao mesmo tempo tem a sinergia com o do Memmer Double Abusive Sergeant Para trocas mais equicientes E para mais dano na cara do adversário Leperdomes Estamos a falar de um deck agro Leperdome é provavelmente das primeiras cartas Que metemos quando estamos a construir um deck agro Ser Finney Murgleton Finlay neste deck Tem as suas particularidades Porque nem sempre vamos querer O Under Hero Power Nem sempre é certo Que o Under Hero Power é a melhor escolha Muitas vezes acaba por ser o de Warlock Que é provavelmente o melhor Hero Power que podemos escolher Com o Finlay Porque o deck fica sem recursos muito rapidamente Especialmente nesta versão em que não usamos Acestral Knowledge nem qualquer outro tipo de Draw Power Outros Hero Power como o Shift Shift O The Druid Tem a sua sinergia com o do Memmer E mesmo O Fire Blast O Hero Power de Mage também pode ser bom Contra Azul Mais uma vez por causa do ping Num 1-1 no Imp Ou numa aranha E E No Mirror Match da Agro Shaman O Hero Power mais útil É provavelmente o de Priest Porque o Mirror Match ganha-se Como Board Control Ok? E o Priest Hero Power permite-nos fazer trocas eficientes Recuperar a vida Dos Flametong Torums E dos Flames Jugglers E do Tudel Trog etc etc Lá está Tudel Tudel Trog A carta que torna Agro Shaman possível Esta carta é jogada turno 1 Como todos sabem Tem um efeito Snowball gigante Se não é respondida de imediato Com tanto Overlog Que o deck usa Tudel Trog fica uma carta gigante Em qualquer coisa Como 2-3 turnos Graças ao Storm Golems E Feral Spirits A seguir Crackle Que apesar do fator RNG É um Burst Ending Game Conjudo-se pelo Power Totem Até certo Terminado pode com alguma sorte Conseguimos roubar jogos graças ao Crackle Double Flame Juggler E... Falando Double Flame Juggler E vou já falar no Double Flame Tung Totem E Double Gilblin Stalker Que é provavelmente a carta que vocês não estão De toda a espera de vir aqui Existe toda uma discussão À volta de De... De que te drops Agora o Shaman eu vou usar Obviamente que usamos com uma carta como o Orleans E pensamos 1-2 de mana, 3-2 Wind Fury São 6 de dano na cara Com o Rockbiter são tipo 12 de dano na cara Ou mais Ou mesmo Knife Juggler Que estamos tão habituados A ver em decks como O Hunter ou Azul Mas... Essas 2 cartas O Orleans Up O'Maric e o Knife Juggler tem um problema Que é os 2 de elf E na meta em que estamos Com o Azul Tão dominante etc... É muito complicado garantirmos que esses corpos fiquem Na board Knife Juggler mesmo neste deck não tem tanto value Porque não temos tantos minions Para deixar constantemente a mandar pings E o Zap O'Maric é um... Menino frágil por si só O Double Flame Juggler Tem o efeito de ping Também Que é bastante bom contra Azul E contra Palladay Apesar de ser random Mas pronto O que é... Importante aqui Tanto no Flame Juggler Já vou falar assim É o Corpo 2-3 O Corpo 2-3 que garante que fica... Que garante que... Garante entre aspas, não é? É mais resiliente no early game Para usarmos o Double Flametongue Totem Para mais dano ainda O mais rápido possível O Double Gillian Stalker Tem outra particularidade Que é o Stealth O Stealth... Permite... É basicamente a mesma teoria De... De Oregon Infiltrator Em... Em Facehunter Facehunter usa o Oregon Infiltrator Porque é um 2-1 Por um demanho Stealth Ou seja Está garantido que ele está lá Para o turno a seguir Para dar a dor ajudando O Gillian Stalker Passa mais ou menos Para a mesma teoria Na medida em que... Lá está! Só um Corpo Com dois de dano que garante vai estar lá no turno Mas tem 3 de vida Permite outras trocas Permite... Com a ajuda do Flametongue Totem Ou do Abusive Matar um... Um Imp Gang Boss Por exemplo Ou mesmo um Totem Golem no Mirror Foi uma ideia que... Que o Ignite teve Para a Insomnia E... Que foi sem dúvida nenhuma muito boa Ele disse mesmo que foi mesmo muito bom E é engraçado ver um Minionzinho Como destes num... Num deck de agro Portanto... Double Torum Golem Tens 4 de status por 2 de mana Não é brincadeira Apesar do Overload Double Feral Spirit Para proteger os nossos Minions Que estou a dar dano Poderíamos... Poderíamos... Comparar o Warstrider Com o Wolf Rider Ou o Arken Golem Mas... Com o Arken Golem Nós não queremos dar mano ao nosso adversário Para ter... Mais de mana para responder as nossas coisas O Wolf Rider Apesar de ser mais um ponto de dano Não tem o Divine Shield Com o Arken Golem Que acaba por ser muito importante Porque... Quando estamos a jogar com decks de agro Não é só face, face, face Às vezes interessa trocar também Fazer as trocas corretas Saber quando é que temos de trocar Saber quando é que temos de ir à cara Para dar dano O Arken Golem O Arken Golem É versátil desse aspecto E o Double Doom Hammer A carta que nós estamos... O tempo todo Atrás Durante o jogo Basicamente Porque é o nosso... Principal... Face Damage Dealer E... E pronto E tem as suas sinergias Com o Rock Fighter Weapon E... E o Hero Power de Druids Que o conseguimos tirar do Sir Finlay E... É este deck Vamos agora então Passar para... Uns jogos Com o deck No Mulligan Com este deck É super importante Irmos atrás dos 1 e 2 drops Há certas determinados matchups Em que podemos até ficar com o Doom Hammer Se o resto da nossa mão For muito boa E... Ou se tivermos Coin O Warriors seria um desses matchups Em principio Em que ficaríamos com o Doom Hammer Na mão inicial Como não o temos Pronto A nossa mão também é muito boa Creio que vamos mesmo ficar com tudo O Warriors é um matchup... Muito difícil Provavelmente o mais difícil É um matchup... Neste lugar sempre queremos o Hero Power do Warlock Mas não tivemos essa sorte Estamos de buscar com o Deunter Queremos o do Warlock porque... O Warriors consegue facilmente responder As nossas ameaças E precisamos do ir ao power do Warlock Para ganhar mais ameaças Que tal do Memer Um drone muito bom E agora é começar a tentar Infligir o mais rapidamente possível Dar na cara do adversário O Warrior tem as armas Que Nos podem atrasar bastante Posso simplesmente um hero power Uh Isto de nós não queremos A bola do Memer é muito mau Queremos fazer simplesmente Hero power O turno daqui vamos ter 4 mana E vamos jogar Warstrider e Leperdão Não queremos ficar overloaded no turno em que vamos jogar o do Memer Portanto vamos simplesmente fazer isto Passar o turno Uma coin Deathbite aqui Para começar a lidar com as nossas minhas Provavelmente Exatamente O plano continua Podíamos dar all of no Leperdão Provavelmente Provavelmente Podíamos dar all of no Leperdão Apesar de serem 2 lane que passa já na cara Provavelmente tinha sido melhor Ok Ele vai gastar o slam e eu ir ao power Vai matar o Fiend Isto é provavelmente Patreon Para não se estar a preocupar e dar armor up depois de atacar Porque ele não deve crescer muito saber da arma Os aviores existem um problema neste deck Que é este Quando não metemos meninos na board E este deck não tem meninos sticky associando para garantirmos que temos meninos na board Isto é tudo que eu vejo em Stalker E o deck acaba por ter algum problema em Em meter meninos Mas Aqui vamos gastar um Lava Burst De certeza Tornos aqui vamos ter 5 de mana Será que vale a pena jogarmos um Abusive Acho que sim Para meter algum tipo de pressão Brigado vou responder basicamente Só vou gastar um baixo aqui E um Shield Block E um Shield Block Pronto já está de volta a 20 de vida Nós precisamos urgentemente de qualquer coisa Tornal Throg E gastaríamos o Lightning Bolt Para meter mais pressão ainda Ele vai ter de responder a este Tornal Throg Para meter mais pressão Para meter mais pressão Como vi este é um match muito difícil Ele estava a 12 recuperou para 20 agora já está a 11 outra vez Mesmo muito difícil isto Estamos a ficar sem recursos Já só temos 2 cargas na primeira do Memor Ok temos o anterior Power Para estar constantemente a dar 2 dano Mas ele mitiga esses 2 dano com o Power dele Isto é muito complicado Precisamos de um Rockbiter urgentemente Vai estar o segundo baixo aqui Vai voltar a 16 de vida Vai voltar a 16 de vida O que mais? Ele vai equipar o Fireworks Vai começar a passar a Danacara também Porque ele também tem de ganhar o jogo Isto está o Gilblin Devido ao QS equipamos a secondary do Memor em vez de mandar um Hero Power Mas eu sinto que... não Sinto que... Jogamos o Gilblin e passamos o Hero Power Tentar passar o máximo de dano Que conseguimos todos os turnos Porque equipar o do Memor Não nos vai dar mais 2 dano este turno Mas o Hero Power vai E garantimos que está aqui o Minion Para jogar no próximo turno Espera dar um turno Pronto Chance de Carp No momento o jogo vai... vai... Vai começar a descamar a partir daqui Nós não temos mais recursos Um Crackle Portanto temos 4, 6, 8 Temos 25% de hipotes de ganho neste jogo Portanto se calhar não vamos já já o Crackle Há 25% de hipotes de ganho Mas também há 75% de hipotes de não ganharmos 75% de hipotes de não ganharmos E podemos ter que guardar o Crackle para um Sludge Velcher Ou para outro tanto Ou para outro tanto Ele talvez gaste um Shield Slam aqui Exatamente Se ao não der mais armor up Temos neste momento um 50-50 Flame gelo Ok Não sei onde é que bate o flame gelo Ok Cá vamos perder um 50-50 Provavelmente vamos perder o jogo Temos 6 danos e ele faz armor up a 5 Eu não sei qual ele teria uma Shield Mode e ele faz para 10 Veremos se ele tem... Ele tem 13 danos Ele se tiver um Grom E um... E um Enabler Ele precisa para o teu Grom Mas não teu Enabler Ok Shield Maiden Ou não? Shield Maiden não fica a 10 E precisamos do Rockbiter Que é isto? Dr. Boom Ok pronto Well played E ganhámos então Ganhámos o matchup que é provavelmente Um dos matchups mais difíceis Que é Control Warrior E pronto pessoal Este é o... O Agro Shaman Criado... A versão de Agro Shaman Criada pelo nosso jogador Ignite também Este é o deck para falar que eu vos trago por hoje Este é Agro Shaman E... Espero que tenham gostado E para a semana estarei de volta para vos trazer outro Então... Até... Até...